Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. É novo, acabou de chegar, caiu de paraquedas aqui no canal? Bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e espiritualidade como um todo. Me dá uma oportunidade, já se inscreve no nosso canal. E para você que já é da família Devaneios, convide mais pessoas a integrar a nossa família, que a gente possa cada vez mais multiplicar a informação. Aliás, atingimos recentemente a marca de 3 mil inscritos, é uma marca maravilhosa, para quem começou de forma despretensiosa somente a falar sobre Umbanda aqui no carro, É incrível, é incrível, chegar a 3 mil pessoas, isso só mostra o tamanho da nossa responsabilidade, em levar cada vez mais uma informação fundamentada para cada um de vocês que aí estão. Gratidão eterna. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre linha e falange? De uma forma muito sucinta, muito singela, muito tranquila, linha e falange. Todo mundo sabe o que é, assim, eu não sei se o terreiro de quem está me assistindo agora tem o costume de trabalhar, de perguntar esse tipo de coisa para a entidade, a linha e a falange que ela atua. Então, eu vou tentar discorrer aqui da forma mais tranquila possível. Bom, a linha, todo mundo sabe, né? A linha do teu caboclo, teu preto velho, da linha de Oxóssi, da linha de Ogum, da linha de Xangô e assim por diante, né? Então é a coisa mais abrangente. Ah, eu trabalho na linha daquele orixá. Eu trabalho sobre a irradiação, sobre a vibração daquele orixá. Isso é tranquilo, né, gente? Ah, caboclo Pena Verde de Oxóssi, né? Caboclo Sete Espadas de Ogum, caboclo Sete Montanhas de Xangô, Sete Pedreiras. Isso é tranquilo? Caboclo do Sol e da Lua de Xangô, Caô. Ó, linha do Oriente, a gente vai falar sobre isso logo mais. Isso é tranquilo? Tá? Então assim, a linha é o orixá que irradia, que aquela entidade é irradiada, é vibrada e irradia para os seus filhos. Perfeito? E falange? O falange é a gente ir um pouquinho mais no fundo e buscar entender o mistério daquela entidade. Então, quando a gente fala da... Vamos comparar uma empresa, tá? Então, uma empresa grande. Aí, sei lá, aí tem a diretoria financeira. Então, a diretoria financeira seria a linha, né? Então, eu sou o Renato que trabalha na diretoria financeira. É igual o caboclo falar, eu trabalho na linha de Oxóssi, de Xangô e assim por diante. Tá, mas onde, Renato, que você trabalha na diretoria financeira? Ah, eu trabalho no contas a pagar. Tenho contas a receber, tenho a contabilidade, mas eu trabalho no contas a pagar. Então, assim, todo mundo sabe que o Renato trabalha na diretoria financeira, mas no contas a pagar. Então, afunilou um pouquinho mais. Deu pra perceber isso? Trouxe um pouquinho mais, assim, foi mais a fundo no local exato que o Renato trabalha. A falange é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo... Ah, eu sou o caboclo Pena Verde da linha de Oxóssi, da falange da Jurema. Da falange do Araribóia, da falange do próprio Pena Verde. Renato, ficou um pouco confuso. Não, não ficou confuso. Ficou tranquilo, facinho de entender. Veja. Renato, o óbvio não seria... Acabou com o Pena Verde da linha de Oxóssi, da falange do Pena Verde? Ele é Pena Verde, caramba. Não, por quê? E se ele carrega algum mistério que está lá na falange da Jurema? Algum mistério no sentido de ervas, de curas, com alguma erva um pouco mais, né? Não de uso corriqueiro. Então, ele busca esse mistério lá na falange da Jurema. Entendeu? Ah, ele carrega um mistério específico e usa um TACAP diferente para trabalhar, porque em cima desse material ele faz, ele procede de alguma maneira. Tá, então ele vai naquele mistério daquela falange específica para trabalhar. Veja, nós sabemos que caboclo, preto e velho são graus hierárquicos, né? Para o espírito chegar neste grau, ele evolui muito, ele aprende demais. Então, imagina que a linha seria a graduação. Então, assim, ah, então ele se formou na faculdade espiritual. Ah, se formou no quê? Ah, se formou dentro da linha de Oxóssi. Uau, que legal. Aí, ele vai e faz uma pós-graduação na falange da Jurema, na falange do Anaribóia, na falange do Caboclo Sete Encruzilhadas, na falange de um outro orixá, pode ser também. Ele foi lá buscar algum outro, algum outro, algum outro elemento para que ele pudesse trabalhar da forma como ele se sente bem, como ele se sente à vontade. Renato, pode ser da linha de Oxóssi, da falange de Xangô? Aí, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Existem casas que entendem isso e tudo bem, pode ser. E existem casas que acham que não. E aí, a entidade se adapta também, não tem problema nenhum. Nenhum. Tá? Então, ah, Renato, meu Caboclo lá atrás, ele falou que ele é da linha de Xangô, da falange de Oxóssi. Mas aí, chegou no terreiro hoje e falou que não pode. Ele tem que ter uma linha de trabalho, que tudo bem, é Xangô, mas a falange não pode ser de outro orixá. Se perguntar para o teu Caboclo, ele vai falar uma outra falange, então. Você não se preocupa. Por quê? Porque ele vai naquela que mais se adeque à realidade dele, em respeito à casa, tá? Então, ele vai falar, ah, então, eu sou da linha de Oxóssi e da falange da Jurema, por exemplo. Tá? Então, ele vai se adequar da melhor forma possível para não ter atrito, não ter desentendimento. Porque é assim que tem que ser, tem que ser harmônico, não tem que ter confusão. Tá? É muito simples mesmo. Então, recapitulando para deixar claro. A linha é o genérico, aonde a entidade trabalha, ok? Então, tá lá. Então, seria a formação na faculdade. Então, eu me formei na linha de Oxóssi. Então, eu tenho um grau Caboclo de Oxóssi, mas eu faço uma pós-graduação no mistério do Caboclo Sete Encruzilhadas. Então, eu posso ser o Caboclo Pena Verde, da linha de Oxóssi, da falange dos Sete Encruzilhadas, por exemplo. Entendeu? Eu posso ser o Caboclo Pena Verde, da falange de Oxóssi, da linha de Oxóssi, da falange de Oxóssi. É muito simples isso, tá? E não é para causar nenhum tipo de confusão. É só uma forma de demonstrar um pouquinho mais como a entidade trabalha. E isso, muitas vezes, é refletido no ponto que a entidade risca. Tá? No ponto riscado da entidade, lá, muitas vezes, você identifica a linha e a falange dela. Tá? Porque todos os elementos que compõem um ponto riscado têm uma explicação. Tem um porquê de ser e um porquê de estar ali. Inclusive, naquela localização específica. Tá? Então, parte desse princípio, o ponto riscado não é um monte de símbolos juntos. Não, eles estão ali por um motivo e ali está a força daquela entidade. Ela está mostrando como ela trabalha e quais os caminhos que ela percorreu para estar ali. Pode ser que ela não mostre todo o ponto dela para a gente a vida inteira? Pode ser. Mas ela mostra aquilo que a gente precisa saber. Então, meu irmão, linha e falange é muito simples da gente captar a informação. Linha é o genérico, é o maior. Falange é o ir um pouquinho mais a fundo para saber onde a entidade trabalha. Lembra sempre disso. Ah, você trabalha na diretoria financeira. Tá? Mas aonde? No contas a pagar, no contas a receber, no faturamento, no investimento. No contas a pagar. Entendeu? Tem o teu colega de trabalho que trabalha na diretoria financeira, assim como você, mas no investimentos. Pronto, ele tem uma outra especialidade. Entende? Assim como pode um terreiro com dois Pena Verde, por exemplo. Lembrando que o mesmo terreiro pode ter 200 mil entidades com o mesmo nome. Isso não é um problema, né? Mas suponhamos que tenha dois Caboclo Pena Verde. Os dois da linha de Oxóssi, mais um da falange da Jurema e um do Aralibóia. Caramba, mas isso não pode. Claro que pode. Claro que pode. Tá? Ficou bem claro isso? Para você aí? Eu realmente espero que tenha ficado. Logo mais a gente vai bater um papo sobre esses mistérios que a gente tanto fala aqui. O que é esse mistério? Será que eu quero... Alguma coisa para desvendar? Eu quero que você vire um Sherlock Holmes para saber qual é o mistério da entidade? Será que eu quero jogar detetive com vocês? Quem que jogou detetive aí, meu Deus do céu? Será que é isso? Vamos bater um papo depois sobre esse assunto. E aí, sobre ponto arriscado, a gente também entra nesse assunto que dá para a gente bater um papo gostoso sobre. Beleza? Então é isso. Deixa nos comentários o que você acha ou se ficou alguma dúvida referente à linha e falange que eu vou tentar dentro do meu limitado conhecimento de auxiliar. E é isso. Então, se gostou, curte, comenta, compartilha. Põe na cabeça isso. Curte, comenta, compartilha. Como é que é? Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Compartilhar é muito importante. Muito importante. E quando compartilhar, ainda fala assim. Meu, se inscreve no canal do cara que é muito legal. Brincadeira, meu irmão. Acabou a carona. Vou pedir para você descer aqui. Você vai ter que dar um pulo que eu estou dirigindo agora. O carro está andando. Mas vai ficar tudo bem. Minha gratidão. Meu axé. Meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.